É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é hipótese Tava pedindo uma chance pra essa maluca Pegou todas as minhas coisas e tacou na rua Mas eu vivo e forte, a vida continua No fundo eu sempre soube, a melhor é na rua A melhor é na rua D-T-Z sacana, tem aquele D-T-Z sacana Como é que 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 Vou embora, tô saindo fora Não tô nem aí, caralho, já deu minha hora Vou embora, tô saindo fora Não tô nem aí, caralho, já deu minha hora Minha mulher brigou comigo, eu vou cair pro baile funk Vou passar essa rando e ela esfuma, dá um descante Vou passar essa rando e ela esfuma, dá um Vou passar essa rando e ela esfuma, dá um descante Minha mulher brigou comigo, eu vou cair pro baile funk Vou passar essa rando e ela esfuma, dá um descante Vou passar essa rando e ela esfuma, dá um descante DJ Dan, tá ligado? DJ Dan, alegato